As histórias em quadrinhos de super-heróis são grandiosas, com grandes sagas e por aí vai. Porém, a maioria conhecida são de grandes editoras como Marvel e DC. Então, hoje trago para vocês 8 heróis que não são nem da Marvel e nem da DC. Aviso, essa é a primeira parte de um especial de mil inscritos, onde eu vou falar apenas de heróis ou anti-heróis. E depois lançarei outro vídeo apenas falando de 8 vilões que não são nem da Marvel e nem da DC. Então, fiquem atentos no canal e ativem o sininho. O vídeo foi feito com a ajuda de Haki Nutsuki. O canal vai estar aí embaixo na descrição. Para aqueles que estão órfãos de imensível como eu, saiba, existe todo o universo por trás da obra, que atrás até mesmo antigos personagens com continuações e edições próprias. Esse é o caso de Tech Jacket. Zach Thompson é um estudante comum, que encontra um alien da raça Geldrion, que dá a Zach sua Tech Jacket, uma das armas mais poderosas do universo para salvar. Mas agora, Tech Jacket não pode ser retirada de Zach. Então, ele começa a se tornar um herói. Não posso dar mais detalhes que isso para não estregar as surpresas, mas ele é do mesmo criador de Invencível, se passando no mesmo universo, tendo até já aparecido em algumas edições de Invencível. Vale a pena dar uma olhada para aqueles que gostam da obra, e foram com a cara do personagem nas suas aparições especiais e Invencível. Também da Image Comic, Radiante Black é Nathan Burnett, um homem que acabou de chegar nos seus 30 anos de idade, mas sua vida não está indo muito boa, estando péssimo nos seus dois empregos. Então, ele precisa voltar para a casa de seus pais. Porém, ele acaba descobrindo e desbloqueando um Radiante Cósmico, que dá a ele vários poderes, e agora pode mudar sua sorte e vida completamente. Porém, isso não pertence a ele, e seres cósmicos que criaram o Radiante querem ele de volta, por todos os meios possíveis. Com algumas inspirações de outras histórias de super-heróis, e Power Rangers, que é o nosso próximo tópico, é uma boa história para os fãs desse tipo de história. Para aqueles que eram fãs de Power Rangers na infância, e não perdiam nenhum episódio, aqui vai uma excelente recomendação. Go Go Power Rangers. Go Go foi uma série em quadrinhos da editora Boom Studios. A história acompanha Jason, Kim, Trini, Zack e Billy. Nos seus dias como Power Rangers. E como é de se esperar, se focam nos personagens. Todavia, possuem uma excelente dose de porrataria e mega-zorte que gostávamos de ver na televisão quando éramos mais novos. Exo-Man-O-O, ou Ark da Tássia, teve seu vídeo próprio aqui no canal falando de seus poderes. Ele faz parte do universo compartilhado da Valiante Comics, que não é tão conhecida no Brasil. Ark é um príncipe visigudo, nascido no século XV, que após o confronto, é capturado e feito de escravo por uma raça de alienígenas conhecida como Vinens. Porém, ele consegue escapar e voltar para a Terra, graças a sua amadora Shanghara, que lhe concedia poderes sobre-humanos. Porém, quando ele chega na Terra, ele acaba descobrindo que se passou, na verdade, vários séculos desde sua ida, e não décadas como ele havia pensado. Exo-Man-O-O é uma boa dica para aqueles que gostam de histórias em outros planetas e ficção científica. Al Simons era um soldado a serviço do governo norte-americano, que cumpria todo tipo de tarefa perigosa que recebia. Porém, ele acaba sendo traído por Jason, seu superior, que acaba matando o Al Simons. Por causa dos assassinatos que cometeu pelos Estados Unidos da América, ele acaba indo diretamente para o inferno, mas lá, ele faz um pacto com o demônio, na esperança de rever sua esposa. Porém, ele acaba se tornando um soldado do inferno, a serviço do demônio. Spawn, provavelmente é o mais famoso dessa lista, tendo seu filme próprio e até animação. É uma boa história para amantes de um conteúdo adulto e sombrio. Samaritano, ou Asa Martin, de Astro City, é o homem do século 35, que viajou no tempo para impedir que algo acontecesse no passado, e que seria a causa do fim do mundo no seu tempo. Porém, ele foi exposto a uma energia chamada de Empire and Fire, que acabou lhe concedendo superpoderes. Com seus novos poderes, ele salva a tripulação do ônibus espacial Chandler, assim mudando o futuro. Ele então se mantém no passado como Samaritano, para impedir que qualquer coisa destrua o futuro. Astro City é uma história que opta por mostrar vários pontos de vista, inclusive das pessoas comuns que vivem na cidade, e como elas são capazes de manter sua vida, em meio ao confronto de super-séries. Para aqueles que querem conhecer um super-herói nacional, aqui vai um. Carlos era um jovem fazendeiro, até que uma nave alienígena caiu por suas terras, o que levou seu pai e ele a ajudar o Ali. Com agradecimento, o alienígena propôs levar o jovem até seu planeta natal, o sétimo planeta, onde o garoto melhorou todos seus atributos, se tornando praticamente um super-homem brasileiro, nomeado como Capitão Sete. Para aqueles que querem algo um pouco mais diferente, aqui vai uma dica. Sheldon Sampson, de Legado de Júpiter. Era um jovem que perdeu tudo após a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Nesse tempo, ele começou a ter visões de uma ilha. Ele então convenceu seus amigos e irmãos a irem até a ilha. Ao chegar na ilha, Sheldon entrou numa porta que levava para outra dimensão. Lá, Ares liderou poderes e aos seus amigos. E logo depois, eles viraram super-heróis, criando a união da justiça. E isso é apenas o início da história. Legado de Júpiter, possui bem mais histórias para ser contada para aqueles que se interessaram pelo personagem e sua história. Ela também recebeu uma adaptação para a Netflix, que não é lá muito boa, mas vale a curiosidade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que essa é só a primeira parte, já já no canal vai ser a segunda. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.